Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese Nós estamos no capítulo 11, Gênese Espiritual O item número 32 E falaremos sobre reencarnação Só que antes de falar sobre reencarnação, a gente vai voltar a falar Sobre a encarnação dos espíritos, agora a gente vai pegar alguns textos Que podem trazer para nós mais subsídios para a compreensão desse tema Principalmente quando se fala de todos os trabalhos de pesquisa E também de orientações recebidas por Kardec lá na Revista Espírita Então é lá que nós vamos encontrar esse material Vamos lá então Antes disso, de começarmos o estudo, eu fiz a divulgação Antes de ontem, ou ontem Ontem mesmo, lá na nossa fanpage do espiritismo.net A respeito do primeiro congresso online Transformação através do estudo espírita Vai ser então transmitido pela internet Ele é online e também gratuito Entre os dias 7 e 13 de setembro Então nós teremos uma semana Somente falando sobre doutrina espírita Um congresso online Muitos congressos são elaborados hoje Para a transmissão pela internet E nós teremos então Nesse período, tem que fazer a inscrição dele, naturalmente Nós teremos aqui, por exemplo, os convidados Elisângela Ogates Falando quando, como e por que prosseguir Porque resolvi seguir a obra de Allan Kardec Sandra Aparecida Silva A morte na visão espírita Helene Toledo Dinheiro, como lidar com essa ferramenta terrena Wilson Brandão, como lidar com as diferenças religiosas na família Mônica Alves, processo de autoconhecimento através da reforma interior Carmen Cíntia, a fé e a cura Eloy Magalhães, perdão os caminhos e benefícios Eunice de Paula, estudo espírita em busca da transformação Gregório Chaves, três poderes Pensamento, desejo e fé Hugo Leonardo, disciplina, uma ferramenta de ouro Cristiana e Stanford, as três revelações Hinaldo Nery, os quatro gigantes da alma Ruth Melo, para onde estamos indo, por que a pressa Allan Kardec, o palestrante Decifrando os milagres de Jesus José Riviera, os serviços dentro da casa espírita Souza da Viola, fora da caridade não há salvação Lilian Brinac, o segredo dos sonhos Rossandro Klingey, família e reencarnação Richard Eduardo Colares, o sermão do monte Leonardo Martim Gonçalves, a maratona do espírito em busca da evolução Estevam Camolesi, como descobrir sua potência interior E depois Salomão Jacob Enchaia, o estudo sistematizado do espiritismo Todos esses temas serão transmitidos aqui pela internet Então há necessidade de fazer inscrição no site Quem quiser então dar uma chegadinha lá na nossa fanpage Do espiritismo.net lá no Pautalk E há então entre os dias 7 e 13 de setembro São palestras virtuais, hoje os congressos virtuais Estão agora sendo realizados com mais frequência E são muito produtivos Então vale a pena presenciá-los E participar também Desses debates Então está aqui esse congresso divulgado Vale a pena então todos fazermos a nossa inscrição Muito bem Vamos lá então pessoal Bom, como eu falei para vocês Nós estamos no capítulo 11 Aqui do nosso livro A Gênese E então Kardec fala agora Ele apresenta para nós Na sequência desse trabalho O tema Reencarnação Mas antes eu queria então voltar Na Encarnação dos Espíritos E trazer para nós uma psicografia Recebida por Kardec Não por ele como médium Mas que chegou até ele Pelos médiums Que colaboravam com o trabalho na sociedade Sejam membros da sociedade Ou de outras instituições Que enviavam essas informações Lá para a sociedade E aqui então ele vai falar sobre A encarnação dos Espíritos Nós temos na Revista Espírita Que é uma fonte de informação Riquíssima, mas muito pouco valorizada Para nós que somos estudantes Da doutrina espírita Só para a gente ter uma ideia Quando se fala sobre Sobre reencarnação Nós temos vários e vários Artigos publicados Que tratam desse tema Abordando os diversos aspectos Da reencarnação Falando por exemplo A reencarnação relacionada Às desigualdades sociais Sobre simpatias e antipatias Sobre doenças congênitas Sobre aflições atuais Sobre homossexualidade Sobre genialidade Kardec também falou Sobre homossexualidade Claro que dentro de uma visão Localizada no século XIX Mas ele fala exatamente Da influência Das tendências do Espírito Sobre o comportamento Daqueles que estão encarnados Então é a reencarnação Observada sobre esses diversos aspectos Para falar sobre ela Inclusive nós tivemos A Dora Encontre Está promovendo agora um curso Aqui em São Paulo Falando sobre a reencarnação Então é interessante que Só esse tema daria para nós um curso Só esse tema daria para nós Um congresso inteiro Só para tratarmos desses diversos aspectos Desse processo Dessa ferramenta Desse instrumento Evolutivo Para nós Que estamos aqui encarnados Só que antes de falarmos sobre a encarnação A reencarnação Há necessidade de falarmos Sobre a encarnação Tudo quanto é assunto Dá para a gente abordar A partir desse tema Só temos que, claro Juntar subsídios E analisar casos Para a gente poder desenvolver um pouco mais A nossa visão A respeito do que acontece Aqui no nosso mundo Então Quando nós falamos sobre nascimento Geralmente As pessoas nascem Porque nascem É assim que se entende Esse tema tão complexo Dentro dessa Simplicidade Dessa superficialidade Que geralmente nós observamos Aqui no mundo Quando se trata de uma visão religiosa Fala então que Deus cria os indivíduos Coloca no mundo Depois volta E vai então para toda a eternidade Desfrutar daquilo que conquistou Seja de positivo Seja de negativo Mas a gente lembra Que não é apenas isso Primeiro nós perguntamos Nós sabemos Estudando que O espírito Ele é imaterial Então ele não depende Da matéria para existir Ele é criado No mundo espiritual E aí então Aqui no mundo físico Ele se desenvolve Passando ali Por todas as experiências Desde o início Como um princípio espiritual Que surge Então Se o espírito é criado Independente da matéria Por que ele tem que estar Vinculado à matéria O que o mundo material Traz de recursos Traz de benefícios Traz de estímulos Para que esse princípio espiritual Se desenvolva Essa é uma pergunta Se nós somos Não somos matéria Mas nós estamos na matéria Por que isso acontece Então vamos ver Vejamos aqui Aquilo que nós já estudamos Kardec já trouxe para nós Aqui na Gênesis Mas a gente vai aqui agora Para a revista espírita De 1864 Kardec em cada edição Da revista espírita Ele tem para nós aqui Uma sessão chamada Dissertações espíritas E essas dissertações São ótimas Porque São psicografias Ou comentários Que Kardec traz Sobre temas gerais Que são naturalmente De interesse Para todos nós Então aqui Nessas dissertações Nós temos dois temas Primeiro necessidade Da encarnação E depois reencarnação A gente vai abordar Esses dois artigos A gente vai ter um pouco De leitura hoje Mais do que normal Exatamente para a gente Poder absorver agora Todos esses argumentos Que vão sendo transmitidos Já que nós já ouvimos Esse tema Anteriormente Então necessidade Da encarnação Foi uma psicografia Recebida na sociedade Espírita de SANS Lá na França E a gente lembra sempre Estudando Os trabalhos Da sociedade parisiense Através daqueles boletins Nós vimos Como era intenso O intercâmbio Entre as instituições Centralizando Todas as pesquisas Exatamente na sociedade Parisiense De estudos espíritas E isso fez com que Kardec tivesse A possibilidade De elaborar Todas as obras Que ele Que ele publicou Com todas as informações Que chegavam Não apenas restritas A própria sociedade Mas participando Daquele Conjunto enorme De instituições Que trabalhavam Com o mesmo propósito Com o mesmo objetivo Que era Desenvolver As bases da doutrina Então vamos lá Necessidade da encarnação Essa é uma psicografia Só para a gente Lembrar aqui já Que foi trazida Pelo espírito Pascal Percheron Era o médium E aí então ele coloca Teu pai Percheron Assistido pelo espírito Pascal Então vamos lá Pegar aqui o começo Está aqui Então a revista espírita Fevereiro de 1864 Necessidade da encarnação Quis Deus que o espírito do homem Fosse ligado a matéria Para sofrer as vicissitudes do corpo Com o qual se identifica A ponto de iludir-se E de o tomar por si mesmo Quando não passa De sua prisão passageira É como se um prisioneiro Se confundisse Com as paredes da cela Os materialistas São muito cegos Por não perceberem Seu erro Portanto Porquanto Se quiserem refletir Um pouco seriamente Veriam que não é Pela matéria do corpo Que se podem manifestar Concluiriam que Desde que a matéria Desse corpo Se renova continuamente Como a água De um rio Não é senão Pelo espírito Que podem ser Que são sempre Eles mesmos Suponhamos Suponhamos que o corpo De um homem Que pesasse 70 quilos Assimile Para a reparação De suas forças Um quilo De uma nova substância Por dia Afim de substituir A mesma quantidade De antigas moléculas De que se separa E que cumpriram Seu papel Que deveriam desempenhar Na composição De seus órgãos Assim Ao cabo De 60 dias A matéria Desse corpo Estaria renovada Nessa hipótese Cujos números Podem ser contestados Mas verdadeira Em princípio A matéria do corpo Renovar-se-ia Seis vezes ao ano Portanto O corpo de um homem De 20 anos Já teria se renovado Cem vezes Aos 40 Duzentas e quarenta vezes Aos 80 Quatrocentas e oitenta vezes Mas o vosso espírito Será renovado? Não Pois tem Desconsciência De que sois sempre Vós mesmos É pois O vosso espírito Que constitui o vosso eu E segundo o qual Vós vos manifestais E não o vosso corpo Que não passa De uma matéria efêmera E mutável Isso hoje a gente tem Informação da nossa própria biologia Mostrando que as nossas células São renovadas continuamente Então significa que se Nós fôssemos efetivamente A matéria Nós seríamos renovados Constantemente E isso geraria Para nós Uma série De problemas Para serem resolvidos Como é que nós Conseguiríamos manter A nossa personalidade Como é que nós Conseguiríamos Manter um projeto Existencial Durante décadas Da nossa vida Tendo nosso corpo Ou sendo Renovados Constantemente Dentro dessa ideia E aí então o espírito Aqui Procura fazer Para nós Uma diferenciação O corpo é corpo O espírito é espírito Então mostra que esse Segundo elemento É independente da matéria É lá É nele Que fica concentrada Toda a personalidade Todo o conhecimento Todos os sentimentos E não simplesmente No organismo No corpo físico E quando nós Conversamos Sobre esse tema Junto Aos materialistas Aos ateus Que falam simplesmente Que no momento Em que nosso corpo É destruído Pela morte Pela sua decomposição Nós também Desaparecemos Na verdade Essa ideia Nada mais é Do que uma contestação Da visão religiosa A respeito do ser humano Porque a visão religiosa Tradicional Normalmente Impõe essa verdade Da existência do espírito Como um dogma Então você tem que acreditar E pronto Sem nenhum tipo De argumentação Sem nenhum tipo De De lógica Nessa afirmação Simplesmente fala Porque alguém disse No passado Independente de qualquer Tipo de afirmação Então como a gente Lembra Lembra daquela Aquela ideia Que nós trouxemos Uma caixa fechada E lá dentro Os religiosos E os materialistas Cada um apresentando O seu argumento Para imaginar O que existe Fora dessa caixa Então enquanto Ficam se debatendo Se pode ou se não pode O universo Continua Dentro da sua dinâmica Tanto a dinâmica Evolutiva Do mundo material Como também A evolutiva Do mundo espiritual E aí então Quando a doutrina Espírita surge Apresentando Os mesmos fenômenos Que foram observados Na história da humanidade Só que agora Estudados Detalhados Observados Com mais cuidado Continuam também Sendo julgados Dentro dessa visão Religiosa E desprezados Sem sequer Ser analisados Então isso mostra Para nós Que nós não somos O corpo físico Exatamente porque O corpo físico Passa por esse processo De mudança Esse processo De transformação Mas o espírito Continua então Independente E mantendo Esse processo De crescimento E continua Os materialistas E os panteístas A gente lembra Que o panteísmo Nada mais é Do que aquela Crença De que o espírito No momento em que Ele reencarna Ele sai Uma pequena porção Do todo universal Ocupa o organismo Se desenvolve E quando volta Para o mundo espiritual Ele então É absorvido Por esse todo Universal Perdendo as suas Características Pessoais A sua personalidade Ele então Simplesmente Se volta Para aquele grande Todo Como Kardec Lembra Aquela chuva Aquela gota da chuva Que cai no oceano E simplesmente Se espalha no meio dela Então os materialistas E os panteístas Dizem que as moléculas Desagregadas Depois da morte Do corpo Retornam A massa comum De seus elementos Primitivos O mesmo Se dando com a alma Isto é Com o ser Que pensa em vós Mas como sabem Eles disso Há uma massa comum De substância Que pensa Jamais o demonstraram E é o que deveriam Ter feito Antes de afirmar Da parte deles Não passa De uma hipótese Ora Se durante a vida Do corpo As moléculas Se desagregam Centenas de vezes Não obstante O espírito Seja sempre o mesmo E conserve A consciência De sua individualidade Não é mais lógico Supor que a natureza Do espírito Não é passível De desagregar-se Por que então Se dissolveria Após a morte Do corpo E não antes Após essa digressão Dirigida aos materialistas Volto ao meu assunto Se Deus quis Que suas criaturas Espirituais Fossem momentaneamente Unidas à matéria É, repito Para fazer sentir E a bem dizer Para que sofressem As necessidades Que a matéria Exige de seus corpos No que respeita Ao seu sustento E conservação Dessas necessidades Nascem as vicissitudes Que vos fazem Sentir o sofrimento E compreender A comiseração Que deveis ter Por vossos irmãos Na mesma posição Esse estado É transitório Esse estado Transitório É, pois Necessário Para o adiantamento Do vosso espírito Que sem isso Ficaria estagnado As necessidades Que o corpo Vos faz experimentar Estimulam Os vossos espíritos E os forçam A buscar os meios De as prover Desse trabalho forçado Nasce o desenvolvimento Do pensamento Constrangido A presidir Os movimentos Do corpo Para os dirigir Visando a sua Conservação O espírito É conduzido Ao trabalho material E daí Ao trabalho intelectual Necessários Um ao outro Pois a realização Das concepções Do espírito Exige o trabalho Do corpo E esse não pode Ser feito Se não Sob a direção E o impulso Do espírito Tendo assim O espírito Adquirido O hábito De trabalhar E a ele Constrangido Pelas necessidades Do corpo O trabalho Por sua vez Se lhe torna Uma necessidade E quando Desprendido De seus laços Não tem mais De pensar na matéria Pense em trabalhar Em si mesmo Para o seu Adiantamento Agora compreendeis A necessidade Para o vosso espírito De estar ligado A matéria Durante uma parte De sua existência Para não ficar Estacionário Assinado então O teu pai Percheron Assistido pelo Espírito Pascal Observação de Kardec A essas observações Perfeitamente justas Acrescentaremos Que trabalhando Para si mesmo O espírito encarnado Trabalha para a melhoria Do mundo em que habita Assim ajudando A sua transformação E o seu progresso Material Que estão Nos desígnios De Deus De quem É um instrumento Inteligente Na sua sabedoria Previdente Quis a providência Que tudo Se encadeasse Na natureza Que todos os homens E coisas Fossem solidários Depois Quando o espírito Houver realizado A sua tarefa E estiver Suficientemente Adiantado Gozará do fruto De suas obras Então Então Esse daqui Um pequeno artigo Então publicado Dando uma explicação breve Mostrando então Que são essas necessidades Do mundo hoje Que fazem com que nós Nos mobilizemos Em busca de solução Ou seja A vida No mundo material Nos apresenta Os problemas Nós então Nos desenvolvemos Em busca Das soluções E para isso Nós encontramos Então A necessidade Da transformação Da matéria O desenvolvimento Do intelecto O desenvolvimento Dos sentimentos O desenvolvimento Dos valores Tudo isso Motivado Por essas necessidades Então Estarmos encarnados Nós temos ali A própria biologia Mostrando para nós A biologia não O instinto Desde Da época Dos Da nossa fase Mais primitiva No reino animal Quando nós Começamos então A desenvolver instintos E também o próprio sentimento Ainda que seja Um sentimento primitivo Como nós vemos Nos animais Quando nós temos As mães As fêmeas Procriando E desenvolvendo Sentimentos de proteção Sentimento de afeto Muitas vezes Se fala assim Ah mas isso é apenas Instinto E como nós já Estudamos isso Anteriormente A gente fica se perguntando Onde acaba O instinto E onde começa Efetivamente O afeto Então nós temos O afeto Demonstrado Nesses mais variados Níveis Evolutivos Da maneira Mais primitiva Até a maneira Mais intensa Que é o que nós Vivemos hoje Ainda que seja Impulsiva Ainda que seja Deficitária No que diz respeito As carências Que nós vivemos Mas então Nós temos Que estarmos Encarnados Nos leva Nos estimula A uma série De experiências Desde os nossos Relacionamentos Mais íntimos Quando se fala Numa relação De família Quando nós Falamos Numa relação De sociedade E também Na nossa relação Com o próprio mundo Em busca Dessas soluções Então estarmos Encarnados Tem exatamente Esse propósito Porque no mundo Espiritual Nós lembramos O espírito Não tendo Necessidades Materiais Ele ficaria Estagnado Porque por si só Ele seria Aquilo E o que levaria Ao despertar Dessa consciência A menos que nós Imaginássemos Que Deus Criássemos Nos criasse A todos Já prontos Poderíamos pensar Assim Por que nós Já não nascemos Como sendo Todos anjos Por que tivemos Que nascer Desde o modo Mais primitivo Até o mais evolutivo Não esperem Uma resposta Porque obviamente A gente não vai Conseguir compreender Por que Deus Criou o universo Por que Deus Criou todos os seres Vivos Por que Deus Criou todo esse Mecanismo evolutivo Seria muita pretensão Da nossa parte Tentarmos Encontrar Uma resposta Nessa condição Em que nós Nos encontramos Hoje Então as coisas São como são E nós então Temos que trabalhar Para entendê-las E assim a gente Vai compreendendo Inicialmente Que nós Somos espíritos Imortais Segundo Que nós Evoluímos Através Do contato Com a matéria Então estamos Encarnados E agora Nós vamos Entrar para um Terceiro passo Que é exatamente Essas encarnações Repetitivas Não no seu Conteúdo Mas no processo Que nos leva Exatamente a esse Aperfeiçoamento Gradual Que é exatamente Através Da reencarnação A Angelina Ficou preocupada Com o tratamento Do câncer Através dos tratamentos Químicos Será que não Interfere no processo Da renovação Das células Sem dúvida Que sim Interfere E o objetivo Dos tratamentos Químicos Angelina É exatamente Interferir Porque se você Faz uma quimioterapia Não apenas quimioterapia Mas você faz Uma radioterapia O objetivo É você destruir Células doentes Substituindo por Células novas Então o objetivo É exatamente isso Se não interferisse Não haveria tratamento E a gente sabe Que esses tratamentos Eles são E a ciência procura Desenvolver técnicas Cada vez mais Aperfeiçoadas Para poder estabelecer Marcadores Em células cancerosas Por exemplo Para que a medicação Atue somente nelas Porque a gente lembra Que basta a gente perceber Um tratamento De quimioterapia Quando as pessoas Perdem cabelo Quando elas começam Sofrer outras transformações Porque o nosso Tratamento de câncer Ele é Embora hoje Muito mais efetivo No passado Ainda muito agressivo Para o nosso corpo físico Mas é o que a gente Tem de melhor Vai chegar o tempo Em que nós vamos Conseguir colocar Marcadores específicos Apenas nas células cancerosas E as medicações Que nós vamos utilizar Somente vão destruí-las Interferindo nesse processo De renovação Então o tratamento É específico Para essa interferência Se não houvesse Como é que nós Iamos destruir as doentes Para que outras novas Renascessem Só que ainda São tratamentos Bastante agressivos Não, sem dúvida O futuro O presente de hoje É o futuro do passado Naquele passado Em que as pessoas O diagnóstico de câncer Já era um atestado de óbito Apenas uma questão De cumprimento de prazos Hoje não Hoje nós temos Diagnósticos Precoces Tratamentos Mais efetivos O cuidado Com os efeitos colaterais Também são mais São mais Eficazes Então com o passar do tempo A gente tem aí Os especialistas Trabalhando Cada vez mais Para encontrar Respostas Para não apenas O tratamento Dos cânceres Mas também Várias outras patologias Que trazem para nós Tanto sofrimento Então Essa mudança Inclusive Do mundo De provas e expiações Para o mundo De regeneração Traz para nós Também essa proposta Não é apenas Uma mudança moral Porque a gente lembra Que as doenças físicas Que provocam Tantas aflições Elas são decorrentes Das consequências Provocadas Pelas ações Que nós tivemos No passado Se eu não tenho mais Sendo um espírito Regenerado Não tenho mais A causa Eu não tenho Por que sofrer o efeito Então significa Que gradativamente Nós vamos Modificando As nossas atitudes Fazendo com que As expiações Para nós Sejam cada vez Mais brandas E isso mostra Também Que a nossa ciência Também vai contribuir Para isso Elas vão aliviar Nossas dores Cada vez mais Até chegar o momento Num mundo Mais evoluído Do que o nosso Porque a terra Ainda sendo muito material A matéria Ainda sofre Essas transformações Mas depois Emigrando Para mundos Mais evoluídos O nosso corpo físico Mais sutil Mais aperfeiçoado Menos vulnerável A essas transformações Nós não vamos ter doenças Como temos hoje Então o objetivo É exatamente isso Quanto mais nós evoluímos Mais a nossa Tecnologia evolui Mais os nossos valores Evoluem E mais também O nosso próprio mundo Vai evoluindo Então tudo é uma questão De tempo Mas o tempo Diretamente relacionado Com a mudança De cada um de nós Também Continuando então Beleza Vamos em frente Nós vamos agora então Aqui voltando Para o livro A Gênesis agora Que é nesse item 32 Quando Kardec Fala sobre reencarnação Depois nós voltamos Lá para o livro Para a revista espírita Para continuar então Lendo as psicografias Que foram trazidas A respeito desse tema Então está aqui para nós Reencarnação Item número 32 O princípio da reencarnação É uma consequência fatal Da lei do progresso Sem a reencarnação Como explicar a diferença Que existe Entre o estado social De hoje E dos tempos de barbárie Se as almas São criadas ao mesmo tempo Que os corpos E que nascem hoje São tão novas As que nascem hoje São tão novas Tão primitivas Quanto as que viviam Há mil anos Aqui é um raciocínio Brilhante Que Kardec Apresenta para nós Deus cria Todas as almas Iguais Todas partem Do mesmo ponto De origem Por que que então Hoje no presente Nós somos diferentes Daquelas civilizações Do passado Que eram mais embrutecidas Mais agressivas Mais ignorantes Essas manifestações Que nós temos hoje De sensibilidade De genialidade De intelectualidade Por que que nós temos hoje E no passado Era tão mais reduzida Se todos nós Nascemos do mesmo ponto Seria como se nós Pensássemos assim Que as crianças Que cursavam A primeira série Do ensino primário A coisa de 30 40 anos As de hoje Muitas vezes Apresentam Uma precocidade Muito maior Por que que há Essa diferença Porque Deus fez com que Essas da atualidade Fossem mais inteligentes Que as anteriores Isso mostraria Que Deus então Não é tão justo assim Por que que as do passado Tiveram que sofrer Por que que os nossos avós Os nossos bisavós Tiveram que passar Por tanta dificuldade No início do seu desenvolvimento Com aquele mundo Que eles viveram E nós hoje Temos mais facilidades Já que Deus Está criando constantemente Todos partem Do mesmo ponto de origem Aí então É um enigma Que hoje nós temos Quando nós não temos A ideia da reencarnação Porque dentro Das tradições religiosas Principalmente Aqui do ocidente Nós temos ali A famosa O famoso Templo das almas Citado lá no Apocalipse Nesse templo das almas As almas são criadas Colocadas nesse templo E elas vão então Sendo encarnadas Para viverem Uma única etapa evolutiva Para depois voltarem Para o mundo espiritual Então significa Que nesse templo das almas Nós temos Departamentos diferentes Aqueles iniciais Para os espíritos Mais ignorantes Mais primitivos Mais atrasados E a sala VIP Onde nós temos Aqueles espíritos especiais Aí nós vemos então Uma grande Diferenciação Nesse processo de criação Saindo exatamente Daquela justiça divina Continuemos então Acrescente-se Que não há entre elas Nenhuma conexão Nenhuma relação necessária E que elas são Completamente independentes Umas das outras Por que então As almas de hoje Seriam melhor dotadas Por Deus Do que as de suas Pretendentes Por que compreendem melhor Por que possuem Instintos mais apurados Costumes mais brandos Por que tem a intuição De certas coisas Sem que tenham aprendido Duvidamos Que se possa sair Desse raciocínio A menos que se admita Que Deus Cria almas De diversas qualidades De acordo com os tempos Lugares Proposição inconciliável Com a ideia da justiça soberana Admitindo-se ao contrário Que as almas de agora Já viveram em tempos distantes Que possivelmente Foram bárbaras Como séculos Em que estiveram No mundo Mas que progrediram Que a cada nova existência Trazem o que adquiriram Nas existências anteriores Que consequentemente As almas dos tempos Civilizados Não foram criadas Mais perfeitas Mas se aperfeiçoaram Por si mesmas Com o tempo Teremos a única explicação Plausível Da causa Do progresso social Então Kardec traz aqui pra nós De uma forma muito objetiva Esse tema Trazendo as duas situações Uma explicação Da injustiça de Deus Pra criar almas Em diferentes estágios Sendo que as do passado Foram completamente Esquecidas Vivendo dificuldades Vivendo É É Vivendo Situações Dolorosas Na condição social Na condição biológica Nos aspectos Das suas vidas E nós aqui do presente Vivendo melhor E sabemos que daqui a 100 anos Acompanhando esse processo De desenvolvimento Da nossa tecnologia Da nossa estrutura social Da justiça Dos próprios atributos Da justiça Por que que então Existe essa diferença Hoje nós somos superiores Em termos de qualidade de vida Daqueles que viveram Há um século Mas nós já sabemos Que nós estamos Na condição de inferioridade Se comparados com aqueles Que viverão daqui a um século É claro que dentro daquela Daquela fantasia cinematográfica O futuro pode ser Completamente diferente Desse presente nosso Pela sua destruição Pelaquelas Crises apocalípticas E coisa e tal Mas isso é a fantasia Que todo mundo vai vivendo Então Importante pensarmos Que conforme a própria Humanidade Vai se desenvolvendo Vai naturalmente Também melhorando A sua condição existencial Isso significa que Aqueles que viveram Dentro daquele cenário Que viverão Dentro daquele cenário Terão uma condição De vida melhor Do que nós Como nós também Já tivemos do passado E assim as gerações Foram se sucedendo E por que essa injustiça? Por que que nós Tivemos que nascer agora E não nascemos Naquele futuro mais tranquilo Naquele futuro mais harmonioso? Por que que tivemos que nascer aqui Nesse país E não em outro país? Ou cada um nascendo No seu próprio país? Por que nascer naquela família Naquela condição social? Então nós começamos a observar Que essas questões Não serão respondidas Sem levarmos Em consideração A ideia da reencarnação E de todas as Os elementos Que fazem parte Da programação evolutiva De cada indivíduo Isso é fundamental Para o nosso entendimento Muito bem Então aqui Kardec Falou sobre reencarnação Vamos voltar agora Aqui para a nossa revista espírita Na dissertações espíritas Fevereiro de 64 Que é a continuação Daquele mesmo tema Estudos sobre a reencarnação Temos aqui um longo Texto para analisarmos Com muita informação Essa mensagem Essa mensagem foi recebida Na sociedade espírita de Paris Também conhecida Como sociedade Parisiense de estudos espíritas Pela médium Senhorita AC Então temos aqui Vários itens Primeiro item Limites da reencarnação Essa foi uma psicografia A reencarnação A reencarnação é necessária Enquanto a matéria Domina o espírito Mas desde que o espírito Encarnado Chegou a dominar a matéria E anular os efeitos De sua reação Sobre o moral A reencarnação Não tem mais Nenhuma utilidade Nem razão de ser Com efeito O corpo é necessário Ao espírito Para o trabalho progressivo Até que Tendo chegado A manejar esse instrumento A vontade E lhe imprimir sua vontade O trabalho esteja realizado É claro que a gente vai dizer assim Mas eu tenho pleno domínio Sobre o meu organismo Essa é a nossa pretensão Mas e todas as viciações Todas as tendências Que nós temos A humanidade hoje vive Grandes conflitos No que diz respeito A sexualidade A alimentação A uso de substâncias A vivência Do luxo material Que vai proporcionar Um conforto Que não é apenas O conforto necessário Mas é um conforto Excedente Os caprichos Da acumulação Do indivíduo Querer viver Em função Das aquisições Materiais E do acúmulo Dessa matéria Então todo mundo diz assim Eu sou completamente Dono do meu corpo Sim Você faz O que seu corpo Você faz O que deseja Com o seu corpo Mas muitas vezes O seu corpo Estimula A necessidade Que se você Não cumprir Você enlouquece Então você não é Tão independente Assim Porque o nosso corpo Exige Uma necessidade Mínima Então nós precisamos E a gente lembra Que Chico Xavier Falava muito isso Se você tem Se você tem um lugar Para morar Você tem a comida Para se alimentar E você tem uma roupa Para vestir E uma cama Para dormir Você precisa Mais do que Aí nós escolhemos As marcas Escolhemos os sabores Escolhemos A decoração Escolhemos o local Escolhemos as formas De desfrutar Dos prazeres Que o corpo Pode nos proporcionar Então nós não somos Tão independentes assim Pelo contrário Na condição Em que nós estamos Hoje Nós estamos Muito mais dependentes Das sensações Que o nosso corpo Proporciona Do que nós imaginamos E daí isso Inclusive Nos acompanha No mundo espiritual Provocando Todo aquele sofrimento Do espírito Que está desencarnado Mas com a consciência Ainda encarnada Então ele vive No mundo espiritual Querendo estar vivendo As sensações Do mundo físico Só que não consegue Suprir Daí então Todas as As relações Problemáticas Que nós temos Com os espíritos Que querem viver As nossas sensações Através de nós Então quando fala assim Não, eu tenho Pleno domínio do meu corpo Não tem não Pelo contrário Você é muito mais Dependente do que imagina O nosso ego A nossa vaidade Eles são satisfeitos Através do que? Daquilo que o mundo O corpo físico Pode oferecer Então nós estamos Aqui presos Beijo, mira Estamos mais presos Do que imaginamos A luz perguntou Não é isso É o progresso Sim, é o progresso Nós vamos progredindo Nos desprendendo Cada vez mais Tendo uma relação Cada vez mais saudável Com o nosso corpo físico Fazendo com que Nos desprendamos E nos libertemos Muito mais Do que desprendamos O Erso lembrou ali Os espíritos nos influenciam Mais do que podemos imaginar Também sim E essa influência Vem exatamente Para que eles possam Se satisfazer Naquilo que eles precisam Ou acreditam precisar E continua Então lhe é necessário Outro campo Para sua marcha O seu adiantamento Para o infinito É-lhe necessário Um outro círculo De estudos Onde a matéria Grosseira Das esferas inferiores Seja desconhecida Tendo-se depurado E experimentado Suas sensações Na terra Ou em outros Globos análogos Está maduro Para a vida espiritual E para seus estudos Havendo-se Elevado Acima de todas As sensações corporais Não mais Tem nenhum Desses desejos Ou necessidades Inerentes A corporeidade É espírito E vive Pelas sensações Espirituais Que são infinitamente Mais deliciosas Do que as mais Agradáveis Sensações Corporais Então na verdade Nós gostamos De viver A intensidade Das sensações E não simplesmente Vivemos a sutileza Simzinha colocou Pensei que era liberdade Mas na verdade Eram grades da prisão Música dos engenheiros Então é exatamente É exatamente o que a gente A gente pensa Porque na nossa visão Como indivíduos encarnados Sem fazermos com que a nossa mente Transcenda As barreiras do mundo físico Aquilo que nós temos no mundo material É a nossa realidade Então nós acreditamos Que viver Livremente No meio Dessas Desses elementos Do mundo material Faz com que nós Nos sintamos Senhores De nós mesmos Mas na verdade Nós estamos presos A tudo aquilo Que o mundo físico Impõe Para todos nós E que se nós Não cumprimos Nós sofreremos E mais ainda Se nós não satisfizermos As nossas necessidades Nós sofreremos ainda mais Então nós estamos Vivendo no mundo físico Mas nós não somos Parte do mundo físico Que é essa frase Que nós tanto conhecemos Mas nós temos que Estabelecer uma relação Saudável Para inicialmente Vivemos de uma forma Saudável Com o mundo material Eu tenho que trabalhar Eu tenho que viver Em sociedade Tenho que satisfazer As minhas reais Necessidades básicas E para isso me basta Mas a gente sempre Quer um pouco mais Porque a gente Só acredita nisso Por que eu tenho Que acumular riquezas Se eu sou um indivíduo Que quando Me libertar Do mundo material Tudo isso Fica para trás Essa pergunta Para nós Ela acaba Nos fazendo Questionar O nosso comportamento Mas como nós Não temos certeza Sobre esse futuro Então pelo sim Pelo não Eu garanto aqui Acumulando aquilo Que eu posso E desfrutando O quanto é possível Deixa eu ver aqui Beleza Deixa eu ver aqui Tá né A Xanrei colocou Tem também o medo Tem isso Que nos tolhe De muitas outras coisas Esse medo é gerado Pela dúvida Pelas incertezas Que nós temos Quando você tem medo De alguma coisa Você tem medo De alguma coisa Que você desconhece E quando nós falamos Sobre a realidade espiritual Que nós desconhecemos Gera então Aquele medo Do futuro Que nós vamos viver Continuando Vamos em frente Item número 2 Primeiro vemos E vemos então Os limites da encarnação Da reencarnação Agora o item número 2 A reencarnação E as aspirações do homem Na mesma psicografia As aspirações da alma Conduzem a sua realização E essa realização Se cumpre na reencarnação Enquanto o espírito Está no trabalho material Explico-me Tomemos o espírito Em seus primórdios Na carreira humana Estúpido e bruto Sente contudo A chama divina em si Pois que adora Um Deus Que materializa Consoante a sua materialidade Nesse ser Ainda vizinho do animal Há uma aspiração Instintiva Quase inconsciente Para um estado Menos inferior Ou seja Ele sente a necessidade De se melhorar Não consegue explicar Mas ele procura fazer isso Sempre melhorar a condição Que ele tem Não existe ninguém No universo Que se contenha Com aquela sua condição Ele sempre quer viver De uma forma melhor Como nós ainda Estamos muito ligados Ao mundo material Nós procuramos então Melhorar a nossa condição Vivendo Daquilo que o mundo material Pode oferecer A gente não pensa Que melhorando os nossos valores Nós também melhoraremos A nossa condição existencial Então se nós estamos aqui Vamos melhorar Tanto quanto possível Aqui Se tivéssemos Uma consciência maior Nós mudaríamos Os nossos hábitos Pensando No benefício Que nós ganharíamos Nessa outra realidade Como é uma realidade Para nós ainda utópica Muitas vezes até fantasiosa Nós então vivemos Efetivamente Aquilo que o mundo físico Pode oferecer Então nós vimos aqui Que esse indivíduo Inconscientemente Ele deseja Um estado menos inferior Começa por desejar Satisfazer os seus apetites Materiais E inveja Os que vê Num estado melhor Que o seu Assim Numa encarnação Seguinte Ele mesmo escolhe Ou antes É arrastado A um corpo Mais aperfeiçoado E sempre Em cada uma De suas existências Deseja Um melhoramento Material Jamais Se sentindo Satisfeito Quer subir Sempre Porque a aspiração A felicidade É a grande Alavanca Do progresso E ele Como nós falamos Ele aspira A felicidade Mas uma felicidade Vinculada Ao conforto Do mundo material Quem não Pensa assim É eu tenho Uma vida Que é um problema Uma família Difícil Um corpo Que não é tão Saudável Uma condição De vida Que não é Confortável Deixa eu escolher A minha próxima Encarnação Para vocês verem Eu vou escolher Ser bonitão Inteligente Rico Corpo saudável Uma pessoa Famosa Popular Esse é o meu Parâmetro De felicidade E é o que Todo mundo quer Quem dizer assim Não, não Eu posso vir assim Feinho Pobrinho Que eu vou ser Uma pessoa boa Alguém que pensa Dessa forma Alguém que traz Uma culpa Muito grande E deseja Se autopunir Ou deseja Se punir Mas normalmente Nós escolheremos Então Na nossa Programação Reencarnatória Tudo aquilo Que tem de melhor Então olha só Nossa felicidade Não é assim No mundo espiritual Eu vou desfrutar De alguma coisa melhor Eu vou pensar Na próxima encarnação Eu quero viver melhor Então nós saímos Da matéria Vamos para o mundo espiritual E a nossa preocupação É voltar de novo Na matéria Em uma condição Diferente A gente não está Preocupado assim Eu quero viver bem agora Para não precisar Mais encarnar A gente quer Reencarnar Mas naquela condição Do país das maravilhas Então essa é a nossa visão Ainda Pela falta De convicção Que nós temos Da nossa própria existência De sermos espíritos imortais E tudo mais E até mesmo nós Que estudamos A respeito Dessa realidade espiritual Ainda pensamos assim Já que nós estamos Então quase que conformados Que a nossa presença No mundo físico Ainda vai ser duradoura Então que seja melhor Então eu vou escolher Todo aquele conforto Que vai me proporcionar Essa suposta felicidade Então essas ainda São as nossas aspirações À medida que as sensações corporais Se tornam maiores Mais aperfeiçoadas Suas sensações espirituais Também despertam E crescem Então começa o trabalho moral E a depuração da alma Se une à aspiração do corpo Para chegar a um estado superior Então vemos assim que Conforme a gente vai Desfrutando dos prazeres Vamos dizer assim Que o mundo material Pode nos oferecer Naturalmente nós também Estamos vivendo experiências Que vão nos sensibilizando E despertando em nós Esses valores espirituais Vai chegar uma hora Em que os dois vão se equilibrar E aí nós naturalmente Faremos a opção De vivermos A felicidade espiritual Até porque a gente lembra Que o indivíduo Que vive Numa determinada encarnação Uma possível felicidade material Com todo conforto Riqueza Beleza Saúde Relacionamentos E coisa e tal Isso não está garantido Na sua próxima existência Porque se ele não fizer bom uso Dessa experiência Ele será privado Daquilo que para ele Vai trazer alguma dificuldade Então naturalmente Através dessas vicissitudes Que são essas alternâncias De condição existencial Que nós temos Nós naturalmente Vamos aprendendo Pelo amor ou pela dor Até chegar o momento Em que nós vamos Despertar nossa consciência Compreendendo essa realidade espiritual Que faz parte Da nossa existência A Angelina perguntou aqui Por que ainda não descobrimos A beleza de dentro de nós Porque ainda Nós somos muito limitados Seria como se perguntasse Angelina Para uma criança Como é que ela não compreende ainda Que ele é um ser imortal Perguntar isso para uma criança A criança quer jogar videogame Ela quer brincar com seu celular Ela quer encher a cara de doce Fica sentada em frente à televisão Ela não comporta A mente de uma criança A criança não comporta ainda Um comportamento mais maduro E nós Somos espíritos Numa condição infantil Essa inconformidade Que nós temos Como é que pode Nós ainda não nos descobrirmos Não percebemos isso ainda Nós estamos percebendo Saímos daquela fase De completa dependência Dos nossos Dos nossos familiares Depois nós vamos atingindo Uma infância Depois entramos na pré-adolescência Na adolescência E assim sucessivamente Então como a natureza Não dá saltos Não adianta a gente imaginar Que as coisas vão se resolver De uma hora para outra Tudo se dá através De um processo natural De desenvolvimento Que pode ser mais ou menos longo De acordo com o trabalho Que nós realizamos Ou seja Conhecimento nós temos Basta que nós tenhamos Agora perseverança Para fazer com que Esse conhecimento Seja de fato Então por que? Exatamente por causa Da simmaturidade Tudo se dá No seu devido tempo Tudo com calma Continuando Vamos lá Esse estado de igualdade De aspirações Materiais e espirituais Não é de longa duração Logo O espírito se eleva Acima da matéria E suas sensações Não mais podem ser Satisfeitas por ela Necessita mais Precisa de melhor Mas aí Tendo sido o corpo Elevado A perfeição sensitiva Não pode acompanhar O espírito Que então O domina E dele se desprende Cada vez mais Como de um instrumento Inútil Direciona Todos os seus desejos Todas as suas aspirações Para um estado superior Sente que as necessidades Corporais Que lhe eram motivo De felicidade Em suas satisfações Não são mais Que um estorvo Um aviutamento Uma triste necessidade Da qual aspira Libertar-se Para gozar Sem entradas De todas as venturas Espirituais Que pressente Aqui a gente vê Que é muito comum Nós ouvirmos isso Daqueles que são Para nós Referências Do conhecimento Do mundo espiritual Que enquanto nós Estamos desesperados Para ganhar na loteria Para ter um trabalho Muito bem remunerado Outros fazem um trabalho Muito diferente Aquele trabalho Aquele trabalho de Voltado Para o crescimento Espiritual Voltado Para a proliferação Do amor Universal Aqueles que vivem Aqueles que vivem Em função Da felicidade Alheia Se sentindo felizes Fazendo isso E aí as pessoas Vão dizer assim Ah não Sinto muito Mas eu não sou Nenhum Chico Xavier Para ser tratado Desse jeito não Ou se for mulher Vai dizer assim Ah me desculpa Mas eu não sou Magra e Teresa De Calcutá não Não, não é Não tenha dúvida disso Porque esses indivíduos Que renunciaram A esses caprichos Do mundo material Não que eles Não tenham necessidades Precisam se alimentar Precisam dormir Precisam de relacionamentos Precisam de conforto Mínimo Para o seu bem estar Mas não precisam Dos excessos E a pergunta é Quantos de nós Estamos dispostos A abrir mão Desses excessos Para vivermos Essencialmente Dessas conquistas Espirituais Então tudo Vem a seu tempo Para que eles Chegassem A essa condição Desse desprendimento Daquilo que o mundo físico Oferece Para viver em função Desses valores espirituais Eles também tiveram Que passar por esse Processo de transformação O mesmo Que nós também Já passamos De pensarmos Por exemplo Francisco de Assis Que viveu Inicialmente Aquele conforto Que a família Proporcionava Para renunciar a tudo E fazer o seu voto De pobreza Em benefício Da felicidade alheia Pelo trabalho Que ele realizasse Abraço Délcio Pelo trabalho Que ele iria realizar Então foi através Da vivência E da convivência Com essa matéria Que ele foi Despertando seus valores Até perceber De fato O que era importante E o que não era Não temos assim Na nossa análise Mais Simplista Aquela pergunta O que você faria Se você ganhasse Na loteria Ganhasse na mega cena Vamos colocar assim Uma mega cena Acumulada 30 milhões De reais O que você faria Com ela Naturalmente Nós escolheríamos A princípio Aquelas necessidades Mais imediatas Que nós temos Depois nós passamos A ajudar Pessoas próximas E depois Nós então Passaríamos a Ajudar Aqueles que são Desconhecidos Mas de um modo geral Se você perguntar isso A pessoa vai dizer assim Ah, eu vou deixar de trabalhar Vou viajar o mundo todo Vou comprar um castelo Vou comprar uma fazenda Vou comprar um iate Aquela palavra Outros Não foram citados Até agora Essa é a questão Então nós vemos assim Que inicialmente Nós queremos pegar tudo Para satisfação Das nossas necessidades Depois quando a gente Vai começando a compreender Um pouquinho mais Para nós por exemplo Que estudamos a doutrina Para outros que vivem Experiências religiosas Que são verdadeiras Começam a perceber Que esse acúmulo todo Pode ser distribuído Mas para que você Se desprenda De uma parte da sua riqueza Para dar para alguém Que você não conhece Você precisa ter valores Desenvolvidos Minimamente Para ter essa percepção É esse que então Nós percebemos Que nem todos Pensam dessa forma Em compartilhar Uma riqueza Com pessoas Que passam necessidade Outros só pensam Em si mesmos A maioria A esmagadora maioria Só vai pensar Em si mesmo E naqueles que estão próximos E é claro que eu estou Aqueles caprichos Aqueles caprichos Que estavam adormecidos Começam a aflorar Aí a coisa muda Completamente de figura Continuando Bom, nós vimos aqui então Essa segunda parte Que fala sobre A reencarnação E as aspirações do homem Fala então Que a cada encarnação Ele busca então Algo mais Por exemplo Por exemplo Aqui tem a ação Dos fluidos Na reencarnação Vamos ler rapidamente Para aproveitar Esses momentos finais Do nosso estudo Sendo os fluidos Os agentes Que movimentam O nosso aparelho corporal Também são eles Os elementos De nossas aspirações Pois há fluidos Corporais E fluidos espirituais Tendendo todos A elevar-se E unir-se A fluidos Da mesma natureza Esses fluidos Compõem o corpo espiritual Do espírito Que na condição De encarnado Age por meio deles Sobre a máquina humana Que lhe compete A perfeiçoar Pois tudo É trabalho da criação Tudo concorre Para o progresso geral O espírito Tem livre-arbítrio E sempre busca O que lhe é agradável E o satisfaz Se for um espírito Inferior e material Procura suas satisfações Na materialidade E então Dará impulso A seus fluidos corporais Que dominarão Mas tenderão Sempre a crescer E elevar-se Materialmente Assim As aspirações Desses encarnados Serão materiais E voltando A condição de espírito Buscará nova Encarnação Em que satisfará Suas necessidades E desejos materiais Porque Notar bem A aspiração corporal Não pode pedir Como realização Se não Uma nova Corporalidade Ao passo Que a aspiração espiritual Não se prende Se não As sensações Do espírito Isso aqui foi Que a gente comentou Agora há pouco O indivíduo Que sente Que a felicidade dele Se encontra Naquilo que o mundo Material pode oferecer As suas aspirações São voltar Em novas encarnações Para viver em condições Melhores Isso aqui Não tem assim Uma frase Uma expressão Que nós vemos Muito isso Nos nossos Círculos de amigos Nas redes sociais Dizendo assim Que Para escolher Entre o tédio Do céu E as festinhas Do inferno Eu preciso Eu prefiro escolher O inferno Não tem essa expressão? E aí colocam Fotos De bebidas Fotos sensuais Aquela coisa toda Por isso mesmo A pergunta Que nós fazemos Não é assim O que você espera Fazer no mundo espiritual? A pergunta Que nós fazemos é Como vai ser Sua próxima encarnação? Então na verdade Nós sempre Nos nivelamos Por baixo Sempre esperando Voltar pra cá Pra dar continuidade Nesses caprichos Na próxima encarnação Eu quero ter Uma família Que seja desse jeito Uma condição social Desse jeito Eu quero viver Desse jeito Tudo pensando Naquilo que o mundo físico Pode oferecer E nós vemos Que não são aqueles Pensamentos viciosos De pegar por exemplo Alguém que tem Dependência a drogas Alguém que viveu Uma miséria muito grande Nós temos Aspirações E caprichos Que nós gostaríamos De satisfazer agora Como não é possível Agora a gente passa Pra próxima encarnação A gente vive A nossa felicidade De forma parcelada Essa é a questão E ainda assim Na fraterna Estar no mundo De regeneração Vivendo como? E a questão é Mas por que a gente Não pensa primeiro Em aproveitar o mundo espiritual? Vamos com calma Nós saímos Do mundo físico Vamos pro mundo espiritual Vivemos aquela Experiência Que vai ser prolongada Pra nós Depois nós pensamos De como será O mundo físico Mas daqui A gente está dando Um salto Pra poder simplesmente Já esperar o próximo Pra ver o que vai ser Continuando A isso Será solicitado Por seus fluidos Que deixou Que se materializassem E como no ato Da reencarnação Os fluidos agem Para atrair O espírito No corpo Que foi formado Havendo portanto Atração Para a união Desses fluidos A reencarnação Se opera em condições Que darão satisfações Às aspirações De sua existência Precedente Isso quer dizer o que? Que nós estamos aqui hoje Nos alimentando Das sensações E aspirações Que o mundo material Pode oferecer Numa próxima Encarnação Nós estaremos Vinculados A essas sensações E a esses planos Que nós fizemos anteriormente Que podem ou não Ser satisfeitos De acordo com a necessidade Se forem ótimo Nós estamos felizes Se não forem Nós alimentaremos A frustração Porque nós gostaríamos De ter aquilo Mas por um motivo De planejamento Nós não tivemos Então tudo isso Porque nós fizemos o que? Nós Elaboramos esses fluidos Que vamos vincular A essa nossa realidade Na encarnação anterior De acordo com A relação que nós tínhamos Com o mundo material Há fluidos espirituais Como fluidos materiais E estes dominarem Se estes dominarem Mas então Quando o espiritual Sobreleva o material O espírito Que julga de modo diferente Escolhe Ou é atraído Por simpatias diferentes Como necessita de depuração E a esta Só chega pelo trabalho As encarnações escolhidas Vim serão mais penosas Porque depois de haver dado Supremacia à matéria E a seus fluidos Deve constrangê-la Lutar contra ela E dominá-la Isso mostra pra nós Que as encarnações Que nós teremos futuramente Serão encarnações difíceis Não difíceis pelas circunstâncias Mas de a dificuldade Será da nossa aceitação Porque nós queremos ainda Viver esses caprichos Do mundo material Esse conforto excessivo Todas essas sensações Mas conscientemente Nós sabemos que devemos Nos desprender dela Então seria nós Termos assim Aquele desejo incontrolável De comer um chocolate De comer um doce De comer uma pizza E a consciência diz assim Contenha-se Mantenha o seu equilíbrio Mentaliza a imagem do céu E aquele chocolate derretido Na sua frente Você precisa resistir A essa tentação Essa resistência A essas tentações É o que vai trazer pra nós Esse grande sofrimento Você estar Vinculado A uma realidade Pelo fato de Estar encarnado Mas a sua consciência Querendo viver outro E esse choque Daquilo que eu sou E daquilo que eu desejo ser Vai ser pra nós Uma dificuldade muito grande Depois a gente vai começar Então Ao dominarmos De fato a matéria Sem estar dependentes dela E a nossa consciência Estar elevada Espiritualmente Aí sim Nós não teremos sofrimento Porque aí ter ou não ter Pra nós Não faz diferença Se eu sou um espírito Que eu tenho os meus valores Bem desenvolvidos Se eu for pobre Ou se eu for rico Eu vou continuar Atendendo esses valores Desenvolvidos Podendo realizar mais Ou realizar menos De acordo com as circunstâncias Mas eu não sou Mais dependente Daquela situação Mas pra chegarmos Nesse estágio Ainda temos Alguns degraus A galgar Alguns degraus Ainda pra nos elevarmos Então nós estamos agora Nessa fase De transição Planetária Também existe Uma fase De transição moral Onde saímos Dos valores inferiores E começamos a entrar Nos valores superiores E essa fase Nós podemos Chutar naturalmente Uma especulação Pode durar Duas, três, quatro Encarnações Que é a fase mais difícil Pra todos nós Seria assim Entre aspas Aquela fase de abstinência Que é aquele doente Que passa por uma dependência E vivencia Nós temos a abstinência Do que? Das sensações Que o mundo pode oferecer Porque nós Queremos vivenciá-la Mas estamos resistindo a ela Dá pra imaginar O desespero Pra nós Como é isso? Claro que isso Vai se equilibrando Conforme a gente vai Estudando cada vez mais A gente vai buscando Esse equilíbrio Com maior intensidade Então a necessidade existe Mas a resistência agora Ela se torna cada vez Mais concreta Cada vez mais sólida Nós já estamos Vivendo essa fase Tanto que nós Ficamos inconformados Com um monte de coisas Que acontecem À nossa volta Essa inconformação Por vermos as coisas erradas E queremos que elas Sejam certas Já mostra pra nós Essa mudança De atitude moral O Brás colocando Vamos sermos exilados Para onde? Na verdade Brás O trabalho que nós temos hoje Está vinculado aqui Com o mundo material É um trabalho Que diz respeito a nós E se nós Conseguirmos acompanhar Essa evolução Essa é a diferença Exatamente Exatamente Xanri Essa ansiedade Que nós temos Essa necessidade De querer fazer tudo Ao mesmo tempo E não conseguir Faz parte desse processo De mudança Que nós estamos vivendo Nós somos constantemente Bombardeados Por aqueles mesmos Estímulos Que aconteciam no passado Só que hoje A gente vê aquilo Que é bom Ou que não é Algumas vezes A gente cede Algumas vezes A gente resiste Mas a gente sempre procura Algo melhor E não apenas algo melhor Para nós individualmente Mas algo melhor Para nós Para a coletividade Para a humanidade Como um todo A gente vê O mundo espiritual Dos espíritos felizes A gente desejaria viver Como essa felicidade Que os espíritos vivem Sem estarem vinculados Ao mundo físico Como eu falei para vocês Você pergunta assim Quando você morrer Você quer ir para o céu? Ah não Muito tedioso Eu quero ir para o inferno Porque lá a festa não para Pergunta para as pessoas Você deseja ser um espírito Feliz Um espírito feliz Que não tem riqueza Não tem roupas de marca Não precisa se alimentar Não precisa viver Os instintos da animalidade Ele fala Eu não Eu quero continuar aqui Por que isso tudo? Porque ainda vive em função O corpo na verdade Domina a consciência E não a consciência Passa a dominar o corpo Então nós desejamos Alcançar Essa condição Mas para chegarmos Até ela Nós temos que ainda Lutar contra aquilo Que nós estamos Impregnados Que são essas necessidades Do mundo material Continuando aqui rapidamente Para a gente mudar aqui Porque está acabando O nosso tempo Na verdade já chegou Aqui no final Só voltando aqui Há fluidos espirituais Como fluidos materiais Se esses dominarem Mas então Quando o espiritual Sobreleva o material O espírito Que julga de modo diferente Escolhe Ou é atraído Por simpatias diferentes Como necessita De depuração E a esta Só chega pelo trabalho As encarnações escolhidas Lhe são mais penosas Eles encontrarão A sua realização Bom O próximo item É o item número 4 As afeições terrenas E a reencarnação Depois Ahm Deixa um instantinho Depois o item número 5 O progresso Entravado Pela reencarnação Indefinida E aí então Finalizamos Com o comentário De Kardec Essa mensagem Ela foi trazida Por um Espírito protetor Do médium Essa foi a assinatura dele E depois Kardec Comenta sobre essa questão Então nós estamos aqui Na revista espírita De 1864 Na edição de fevereiro Paramos aqui Na página Número Eu estou com a versão digital Da FEB Nós estamos aqui Então na página Número 77 Só para a gente registrar Para o nosso próximo encontro Na semana que vem Nós estamos então Tratando Paramos no item número 32 Dudu Ficamos ali Não, item 4 Da revista espírita Mas não é lá No livro dos espíritos O item número 32 Que foi o que a gente leu O item 35 O item 33 Ele vai falar sobre As emigrações E imigrações Dos espíritos Então nós estamos Apenas ainda No item 32 Continuamos agora Fazendo uma Um parêntese Para poder complementar Esse tema Muito bem Então é isso gente Fechamos por aqui O nosso bate-papo De hoje Como eu falei para vocês Obrigado Cindy Como eu falei para vocês Esse tema reencarnação Ele é um tema Muito longo Para estudarmos Se nós desejarmos Conhecer de fato Os diversos aspectos Que tratam dessa questão Como eu falei para vocês No início Nós temos Por exemplo Eu fiz algumas anotações Enquanto eu Elaborava o nosso trabalho Falar sobre Reencarnação E desigualdades sociais Reencarnação E simpatias Antipatias Reencarnação E doenças congênitas Reencarnação E aflições atuais Reencarnação E homossexualidade Reencarnação E genialidade Olha quanta coisa Nós temos para tratar A reencarnação Com relação a provas E expiações A reencarnação Em termos de objeto De estudo Da nossa ciência atual Aliás Eu quero chamar Muita atenção de vocês A respeito de um ponto Muitas vezes Nós publicamos Divulgamos Ou encontramos Informações Que chegam para nós Através das redes sociais Através de e-mails Publicações Dizendo assim A ciência Comprova A reencarnação Vocês já devem ter tido Contato com isso Importante lembrar Se a ciência Não comprova A existência Do espírito Ela não pode Comprovar Mediunidade Não pode Comprovar A reencarnação Não pode Comprovar nada Não é porque Um garoto Que foi soldado Lá na segunda guerra Lembrou de alguma coisa Que a reencarnação Está provada Nós temos ali Vários argumentos Que podem Contradizer Aquilo que ele disse Para nós Que aceitamos Isso é algo Muito natural Mas para a reencarnação Que não é ainda Um objeto aceito Pela nossa Realidade científica Porque o próprio Espírito ainda Não é uma realidade Científica Não adianta A gente querer Se iludir com isso Seria ótimo Se todo mundo Na escola A criança Lá nos seus Sete Oito anos de idade Abrisse o livro E colocasse assim Um capítulo Vamos falar do espírito Porque isso seria Uma realidade Da nossa ciência Se a ciência Não fala de espírito A ciência Não pode falar De reencarnação Então quando nós Encontramos um artigo A ciência comprovou A reencarnação Não comprovou nada Tem indícios Muito interessantes Histórias Muito legais Mas não Não nos deixemos Levar por essas Por essa empolgação Pés no chão Como sempre Inclusive o Francis Lembrou Bom dia Francis No programa Seara Espírita Que vai ser aqui No próximo sábado Deixa eu pegar rapidinho Aqui Francis Que eu já Transfiro E transmito A informação completa Aqui para todos nós Vamos lá Na rádio Rio de Janeiro Rapidamente Pera lá Só estou abrindo aqui Meus e-mails Só um instantinho Está aqui Está aqui Cadê você E Só um instantinho Que está vindo aqui Está aqui O Francis me mandou Aqui um e-mail Só para lembrar O programa Seara Espírita Retorna A programação Da Rádio Rio de Janeiro A partir do próximo sábado Dia 15 Às 15 horas E o nosso amigo Paulo Ramos Vai fazer a apresentação Lá com a sua equipe Então são estudos Baseados na codificação espírita E o tema Do primeiro programa Agora na quinta-feira No dia 15 Às 15 horas Vai ser exatamente Sobre reencarnação Então é só acessar ali A rádio Rio de Janeiro .am.br Clica ali para ouvir Então Online Essa rádio Então é bem legal Para quem tiver interesse Em conhecer Estudar um pouquinho mais Então muito bem Fechando por aqui Então pessoal Eu vou passar 15 horas Brás Dia 15 Às 15 horas Na Rádio Rio de Janeiro .am.br O programa Sear Espírita Falando É 3 horas da tarde Aqui Sandra Para vocês aí Então deve ser 3 6 horas da tarde Ou 6 horas da noite Não é melhor Então deve ser esse horário Para vocês Então o tema vai ser Sobre reencarnação .am.br